Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê. Na minha confecção, eu estou utilizando o barbante da Crochética, e para que vocês possam também comprar barbante direto da fábrica, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o contato das meninas. Vocês compram pelo WhatsApp e recebem em qualquer lugar do Brasil. Não precisa ter CNBJ para comprar direto da fábrica. E do dia 7 ao dia 26 de outubro, eles estão com duas super promoções. Eles têm um kit de 12 cones de 1 quilo, por apenas R$ 280, E utilizando o cupom hashtag OUTILU, vocês ganham dois brindes na compra desse kit, que pode ser fio mágico, fio franja ou fio multicolorido. Então, são 12 cones de 1 quilo, por apenas R$ 280, e com o cupom hashtag OUTILU, vocês ganham dois brindes. E tem também o segundo kit de 50 cones de 600 gramas, por apenas R$ 750. E nesse kit, vocês utilizando o cupom hashtag OUTILU, vocês têm frete grátis ou descontão no frete, dependendo da região onde vocês moram, tá bom? Então, desce aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o contato das meninas lá da fábrica, pra que vocês possam fazer a sua compra. E utilizando o cupom, em um dos kits, vocês ganham brindes, ou no outro, vocês ganham frete grátis ou descontão no frete, dependendo da sua região. Então, vem conferir! Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê, e hoje eu vou trazer pra vocês um vlog de produção desse lindo suplá modelo Pinheirinho. Eu tenho também aqui no canal a toalha de mesa do modelo Pinheirinho, tá? E quando eu fiz essa toalha, foi muito pedido que eu trouxesse também o suplá. Porém, o ano passado eu não consegui gravar a aula, não deu tempo, e esse ano eu tô trazendo pra vocês esse modelo maravilhoso de suplá. Esse meu suplá ficou medindo 40 cm, e durante a aula eu passei informações de como vocês podem fazer pra deixar a peça um pouquinho maior. Se bem que eu acredito que 40 cm já atenda muito bem a maioria aí dos seus clientes, tá? Aqui eu tô com um pratinho, ele é um pouco pequeno, pra dar pra ver mais a peça, mas fica super lindo, super delicado esse modelinho, muito charmoso. Eu utilizei na minha confecção, o barbante 6, tá? Utilizei o branco, utilizei o verde bandeira, e também utilizei o vermelho. E utilizei o fio mágico, tá? Aqui, ó, na cor dourada. Pra fazer esse charmezinho que faz toda a diferença aqui no acabamento, trazendo ainda mais, remetendo, né, ainda mais ao Natal. Eu vou pesar pra vocês a peça, tá? Lembrando que medidas e pesos sempre vão variar de acordo com a tensão do seu ponto e a textura do fio que vocês estiveram utilizando. Já trouxe aqui a minha balança, vou dobrar aqui o meu suplá pra poder pôr sobre a balança, né, e centralizar bem o peso. 150 gramas, tá? Então, é um modelo bem levinho. As cores eu utilizo mais ou menos a mesma quantidade pra cada uma das minhas cores, tá? Não é muito diferente a quantidade de barbante que eu uso pra cada cor. Só o fio mágico, realmente, que eu uso aqui na pontinha, né, o dourado, que eu acabo utilizando bem pouquinho mesmo. Então, vale a pena investir pra fazer esse acabamento, que faz toda a diferença na minha peça. Na minha peça, eu não utilizei uma tagzinha com a minha logotipo, como eu sempre costumo fazer. Eu já utilizei uma tagzinha natalina. Eu tenho alguns modelos natalinos que eu gosto de utilizar nessas peças. Eu tenho Papai Noel, Estrelinha, coisas que remetem realmente ao Natal, que fazem um charme, apesar de não ir com a minha logo aqui, mas traz um charme muito especial. As clientes ficam bem surpresas e gostam bastante desses detalhes, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. A aula tá aqui embaixo na descrição do vídeo. O link pra aula da toalha de mesa também está na descrição do vídeo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau!